Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tá com os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Oprime É, vai na paz, irmão, fica com Deus Eu sei que um dia eu vou te encontrar Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tá com os ouvidos, mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Temos controle O tempo é ligeiro Na estrada da vida Somos passageiros Mas que Deus guarde Cada estrela mais no céu As lembranças ficam Não tem como voltar Pra aquele momento Naquele lugar Aquele sorriso Jamais verá de novo Onde estiver Olha por mim Do meu amor Não vai ter fim Tudo que passou Do meu lado